Fala pessoal, tudo bem? Vamos fazer mais um videozinho pro nosso canal aí, gente Hoje é um pneu de ecoesporte Deu uma pancadinha até, que legal aqui Então é isso aí, galera Vou lixar ele aqui E mostro aí pra vocês já depois de lixadinho, beleza? Aí, gente, o pneuzinho já foi lixado Do lado de fora é sempre bom pegar a lona Porque como a gente vai costurar Fica mais fácil da agulha entrar A gente não tirou esse pedaço aqui Porque vai servir como um reforço Mas o corte, na verdade, é desse tamanho aqui, tá vendo? Lá de dentro também Fica daquele jeito ali, ó Beleza, pessoal? Então é isso aí, agora eu vou costurar ele aqui Vou colocar as lonas Agora que estiver prontinho pra pôr na máquina aí Eu mostro pra vocês de novo, tá certo? E, gente, materialzinho colocado já, ó Lá de fora ficou assim Vamos ver o lado de dentro ali Olha lá Aqui tem uma lona só Um sanduichinho de ligação Pra não ficar muito pesado Mesmo o corte sendo grande, galera A gente usa sempre uma lona só Porque a gente costura, tá bom? Aí dá balanceamento Não fica vibrando Pode pegar a estrada que não faz barulho Certo, pessoal? Então é isso aí Vou colocar ele na máquina ali agora A hora que estiver prontinho Eu monto na roda e mostro pra vocês Aí, galera O pneuzinho já saiu da máquina, tá vendo? Lá de dentro fica assim Bem lisinho Sem ressalto E o lado de fora ficou assim Agora eu vou montar ele na roda aqui E já mostro aí pra vocês Aí, gente Pneuzinho cheio Trinta e duas libra Tá prontinho Olha lá como é que ficou Por cima, tá vendo? Não fica bolha Não fica nada, pessoal Vai dar balanceamento Pode viajar Tudo normal Certo, galera? Vou deixar o contato aí Na descrição E no WhatsApp Quem tiver um pneu cortado Com bolha É só entrar em contato Que a gente Tenta dar um jeito Tá certo? Obrigado pela atenção Todo mundo aí